E aí pessoal, fina-fema na área e hoje estamos fazendo mais um vídeo aqui no canal para vocês reagirem nessa budeiva aqui, não sei porque vocês gostam de reagir aos meus vídeos até porque eu comecei agora, né? Ah, ainda ontem pessoal, eu tinha enviado uns dois vídeos, só que o pessoal lá não suportou e ele acabou apagando Aí, eu tive que fazer os vídeos de novo, né mano? Porque eu não posso ter um canal com apenas um vídeo Bom, aqui meus dois vídeos foi de Clash Royale e o outro foi de uma continuação do Dead Run Porque meu celular não suporta vídeos com mais de 15 minutos E eles passaram do 15 Aí eu tenho que olhar aqui toda vez para não passar Mas beleza, bora iniciar uma partida aqui na maior brisa Que eu já estou esquentando, mano Estou esquentado Deixa eu pegar aqui mesmo Saber quando eu estou vendo os vídeos Pode esperar e dar o ataque Oh, beleza Ah Apertei o botão aqui sem querer Ah, mano Toma Toma Bora quebrar ele Eu queria saber por que ele chegou a matar o inferno lá no início Pode destruir os bárbaros Mata Aqui tem coragem Toma, seu merda Caraca Eu sou foda Tem que respeitar aqui Eu sou um puta emo Ai, merda Quebra teu inferno Lazarento Um esqueleto Um esqueleto Na verdade foi dois Desfaça isso O outro O segundo Não atacou Então Isso conta Foi apenas um esqueleto Vou focar aqui Agora Eita, pega Me lasca agora Estou estressadão Bora destruir tudo Agora É, agora está aqui dos dois lados Galera Que é pensamento rápido Coloquei bombardeiro De enfeite Vou ter uma missão Eu sou foda É, bora logo Colocar as aqui Vem uma carta boa Nesse mundo Uou Nós liberamos Duas missões Aqui, né É Ainda está bem longe De a gente ganhar Arrubar o mágico Jogue cartas Que custam Dois Ou menos Né Cadê aqui Vou acabar Saber de quem Recebeu o Valkyrie Sua merda Quero pensar Aqui Enviar o vídeo Sua Lixo Um pano de lixo Mano do céu Vou modificar meu deck Ainda hoje Beleza O cara começou com Esquerda gigante Galera E A gente faz o que? A gente Para não apelar muito A gente faz isso aqui Isso aqui Um lasco legal Aê Colocamos o bebê do dragão Aqui Não adiantou de merda Nenhuma Eu apanhei Para caramba Vai jogar Uma Valkyrie Também Já ganhamos Já ganhamos Ganhamos Isso O cara desistiu O cara aqui É um ninja Moleque Tem que respeitar Mano Um ninja Aqui Ó Ganhar logo tudo Ah Só ganhei Quatro gemas Triste Batalha amistosa Com o nosso amigo aqui Que eu não lembro mais o nome É Pedro Nossa Nossa Perdi Deixei o cara No vácuo Veio Eu sou Uma pessoa Sacana Vamos lá Galera Espero o gigante Chegar na ponta E já era Tá com tudo Agora Bombardeiro Coitado Bombardeiro Não chegou perto Da torre Tadinho Senti pena Só que não Mereceu Mereceu Tanto ser inútil Mereceu Essa porrada Tá Isso é sacanagem Não pode jogar Justo Ai Bombardeiro Dá uma segunda chance Inútil Uma bomba Pelo menos Qual foi a lógica Disso Coitado Gastou Elixir A toa Eles avançam Pra bruxa Só isso Eles estão Ocupados Aí Já que eu estou Apanhando Aqui A bola Destrui Geral Bruxa Em vez de matar A bruxa Que é uma bola De fogo Eu disse Ai Foi alertado Não parou Vai morrer É mano Não ganhei Três coroas Mas pelo menos Eu ganhei Nossa Já fez Dez minutos Pessoal Vou finalizar Esse vídeo Espero que tenham gostado Se vocês gostaram Já deixem Seu like E é isso É isso aí Beleza Falou Fui Tchau 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 Obrigado.